Sempre tenha em mente que sua própria resolução de ter sucesso é mais importante do que qualquer outra coisa. Você se comunica bem? Sério, o quanto as pessoas de fato prestam atenção ao que você fala? Sua fala é chata, tediosa, normal ou vibrante? Afinal, a comunicação molda nossas relações pessoais, negócios e a própria sociedade. E nunca, como em nossos tempos, a habilidade de transmitir mensagens com impacto foi tão crucial. A crescente interconexão global e a avalanche de informações tornaram a capacidade de se comunicar uma habilidade de valor inestimável. Nesse contexto, é impossível não traçar paralelos com um dos mestres inigualáveis da comunicação, Abraham Lincoln. Ele soube como poucos alcançar corações e mentes através dos séculos. Um líder que não apenas usou a comunicação como ferramenta, mas como uma verdadeira forma de arte, deixando um legado de eloquência que permanece vivo e relevante até hoje. A figura de Abraham Lincoln não é apenas um ícone da história americana. Ele personifica a arte da comunicação que nos inspira a dominar essa habilidade no mundo moderno. Eu sou o Alisson e no Super Leituras de hoje, vamos desvendar os sete passos de Lincoln para persuadir e comunicar com maestria. Num mundo de ideias, a chave para se destacar é aprender a se comunicar de forma única, para que as suas ideias não se percam num cenário repleto de vozes. Seja conquistando um público, vendendo uma ideia ou inspirando mudanças, a eloquência de Lincoln pode fazer de você um grande comunicador. Hora das sete lições e, para começar, uma sentença inspiradora. Nossa defesa está na preservação do Espírito que preza a liberdade como herança de todos os homens, em todas as terras, em todos os lugares. 1. Simplicidade eloquente Imagine explicar um conceito complexo como se fosse um quebra-cabeça simples. Isso é o que Lincoln fazia. Transforme as complexidades em palavras simples e acessíveis e mesmo mais visuais. É, a propósito, um dos segredos por detrás do sucesso dos Super Leituras. Veja como procuramos tornar didáticos, mesmo os autores e suas obras, considerados os mais difíceis. Estudar as nossas animações pode ajudar muito na conquista da arte dessa simplicidade eloquente. 2. Domine a linguagem Fale a linguagem do seu público Lincoln usava palavras familiares para criar conexões profundas. Se você estiver apresentando um novo produto tecnológico, por exemplo, use termos que as pessoas já conhecem e usam no dia a dia. Steve Jobs, em suas famosas apresentações de novos produtos da Apple, usava uma linguagem que mesmo um aluno do ensino fundamental pudesse entender. Ele praticava horas e horas para conseguir esse feito. E como todos bem sabem, ele era muito persuasivo. 3. Ritmo e pausa estratégicos Lincoln usava ritmo e pausa para criar impacto. Você também deve fazer isso com a sua fala. Pausas estratégicas podem aumentar o drama e chamar a atenção para uma certa fala. Poucas pessoas também pensam no ritmo. Mas falar sempre da mesma forma, mesmo volume e velocidade pode deixar tudo mais tedioso. Eu, Alisson, tinha um professor de química que conseguia habilmente falar muito alto ou muito baixo, aumentar a velocidade da fala e desacelerar ao ponto de você notar a dicção de cada sílaba. Resultado, todo mundo prestava muita atenção na sua aula. Mais atenção significa mais persuasão. 4. Storytelling Domine a arte de contar histórias. Lincoln tinha sempre grandes e inspiradoras histórias. Não por menos é lembrado como um líder inspirador. Todos nós desenvolvemos, de certa maneira, a habilidade de contar histórias. Mas parece que apenas as usamos quando estamos entre amigos. Aqui vai outro segredo do sucesso dos superleituras. Nós não trazemos apenas dados, conceitos e lições. Nós trazemos também histórias poderosas. 5. Visualização Vívida Pinte imagens mentais vívidas. Dê elementos visuais às suas histórias. Na verdade, você pode estimular o maior número de sentidos possível com sua fala. Ela será mais notável e mais impactante. Lincoln levava sua audiência a uma jornada visual. Lembre-se, os seus ouvintes não estão na sua cabeça. Você precisa fazê-los visualizar com sua mensagem. 6. Toque emocional Toque corações e mentes. Já falamos sobre o poder de contar boas histórias. Mas saiba que quanto mais suas histórias forem emocionantes, mais você criará conexões reais. A chave de uma boa argumentação persuasiva está na sua capacidade de impactar emocionalmente a sua audiência ou o seu interlocutor. 7. Unidade e apelo a ação Encerre, levando seu ouvinte a refletir e a agir. Lincoln fechava com mensagens que ecoavam. E nos lembramos dele até os dias de hoje. Mas, antes de contar boas histórias por aí, você precisa contar para você mesmo a sua história. Isso mesmo. Você tem que se conhecer profundamente se quiser impactar as outras pessoas. Nesse caso, devemos contar a nossa própria história, sem vergonha de olhar para quem somos. Quantas vezes você já parou sozinho e em silêncio e pensou sobre isso? Quantas vezes você já escreveu sobre isso? Talvez você já maratonou diversas temporadas de séries por aí. Mas, quando é que você vai maratonar a sua própria história? Faça esse exercício o quanto antes. Mas, isso é um passo profundo de autoconhecimento, e onde se revelam os seus mais profundos propósitos. Claro, Lincoln conhecia muito bem os seus propósitos, suas habilidades e fraquezas. Existe um conjunto de exercícios práticos e objetivos que revelam a cada um, de forma personalizada, os seus propósitos de vida. Quem passa por essa experiência, encontra seus objetivos de vida e a verdadeira motivação para alcançá-los. Afinal, como ainda ensina Lincoln, Se pudéssemos saber primeiro onde estamos e para onde estamos tendendo, poderíamos julgar melhor o que fazer e como fazer. Caso você deseje viver essa experiência como eu, Alisson Vivi, clique aqui ou no primeiro link da descrição deste vídeo. Conte sua história de forma profunda, encontre sua força interior e depois comunique suas ideias únicas de maneira impactante para o mundo. Inscreva-se no canal, nos siga no Insta e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!